Olá pessoal, tudo bem? Vou se inscrever em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um raça de cavalos, dessa vez é o Raffinger. Bom, vou falar um pouco sobre ele e lembrando que já saiu o primeiro episódio da segunda temporada da jornada dos cavalos e tá bem legal. Então confere lá depois, eu vou botar vai estar também. Eu criei até uma playlist lá com todos os episódios, tanto da temporada 1 como o episódio da temporada 2, primeira no caso. Bom, vou falar um pouquinho dele. O Raffinger, ou Aveline, ele é uma raça de cavalos desenvolvida na Áustria. Eles são relativamente pequenos, são sempre de cor caramelo, tendo um distintivo galope energético, porém suave. São musculosos e elegantes. A raça tem ancestralidade na Idade Média. Bom, em inglês, se vocês quiserem ler. O nome científico dele é Ecos Ferros Cabalos. Clássica são raça superior, cavalo, apelagem caramelo, temperamento doce e a origem Itália. Olha, agora eu vou botar algumas imagens dele. Se vocês perceberem, ó, é esse, ó, a mãe, o potrinho ali, ó. É tudo caramelo. Que bonitinho. Que lindo. Gente, ele é muito bonito. Olha esse. Adorei essa imagem aqui. Vai perceber que são todos caramelo. Ai, que bonitinho. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.